Agora você comentou aí que tem umas 12 formas de monetizar no YouTube, né? Você pode citar pra gente quais são elas? Tem, por exemplo, vender infoprodutos de infoprodutos, né? Entra comunidades, entra e-books, entra cursos, entra aplicativos. Então, SaaS é muito forte no YouTube também. Aqui no Brasil não é tanto, mas lá na gringa é bem forte, assim. E-commerce é muito forte, áreas de membros do próprio YouTube. Mas, principalmente, assim, aqui no Brasil tá começando a ficar popular, mas não tem tanto dinheiro rolando que nem nos Estados Unidos. Que é tu vender publi, só que não é vender publi, por exemplo. Ah, eu sou um youtuber e... Ah, quanto que vocês querem pra anunciar no meu canal? Mil reais? Beleza. Não, é tu montar um time comercial pra vender espaço no teu canal. Então, eu conheci gringos lá que fazem vídeos muito bobos nos Estados Unidos, que não tem muito o que vender de afiliado, que não tem muito ali o AdSense, mas eles vendem, sei lá, 100 mil por mês só em publi. Sabe? Então, é levar publi como algo sério, que é algo que dá pra fazer no Brasil aqui também, mas eu acho que tem formas mais fáceis pra quem tá começando, mas, principalmente, pensar num canal pra vender. Então, a minha especialidade, que é canal Dark, a grande vantagem é que eu não apareço, né? Então, eu tenho preguiça de gravar, eu também não tenho tanto foco, eu gosto de delegar, e um lado positivo é porque não tem minha cara. Então, eu posso, por exemplo, pegar um canal meu que tá dando 10 mil por mês e daqui a pouco vender por 200 mil. Entendeu? Um canal. Então, não só pensar no que eu tô ganhando todo mês, mas em passar pra frente, porque o mercado é muito aquecido, tem muita gente comprando canal no YouTube. E hoje eu vejo que é o último nível, assim, de monetização. E uma que é ainda maior e que eu vi poucas pessoas no Brasil fazendo é a questão do Media for Equity, né? Então, tu tem uma quantidade de tráfego qualificado muito grande, tu faz muitas visualizações, tu tem muitos fãs, e chega uma empresa que te dá porcentagem pra tu virar sócio só porque tu tem uma mídia grande, tu vai ajudar, e lá na frente tu pode vender a tua parte ali por 10, 20, 50, 100 milhões. Isso já acontece muito nos Estados Unidos, né? Então, a gente foi desde o primeiro degrauzinho, que o pessoal ganha uns 3 mil reais, até, sei lá, a gente que faz 100 milhões de dólares. Mas é legal trazer essa perspectiva pra galera, porque de repente tem gente aqui que nem sabe que isso é possível. Exato. Que o YouTube tá aí só pra entregar conteúdo, mas na verdade você consegue trabalhar com ele. Então, é legal. O YouTube é uma mina absurda de dinheiro, assim. Se a galera entendesse... Exato. É verdade. Ainda sobre monetização, cada país paga diferente, né? Tem um RPM diferente. Então, explica pra galera o que é esse RPM e também como é que você faz pra, tipo assim, ah, eu tenho um canal brasileiro, mas eu quero que ele monetize nos Estados Unidos, que talvez lá pague mais do que aqui, por exemplo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto